Fala galera, bem-vindos ao canal do Mente Binária. Fernando Fresteiro, vulgo Masterack, que vos fala. Nenhuma novidade pra vocês. Na aula passada eu prometi de fazer um brief em torno da vulnerabilidade de formato string. Apesar de não ser, de não fazer parte do escopo das nossas aulas, se faz necessário, uma vez que essa é uma das formas de bypassar o Canary. Beleza? Comentei também que houve uma quebra na sequência dos arquivos no GitHub por conta de um problema que eu tive na AWS e eu acabei perdendo a máquina e lá estavam as outras sequências dos arquivos. Então já está postado a aula 17 e estará postado a 18 também. Beleza? Então galera, sem muita demora. Eu tenho um código simples aqui em C e ele vai simplesmente imprimir esses valores. Se a gente vier aqui... Beleza? Nada de mais. Eu peguei um texto que ele faz uma abordagem muito boa sobre a questão da vulnerabilidade de formato string. Eu vou ler rapidamente e vou pontuando aí. Beleza? O ataque pode ser executado quando o aplicativo não valida corretamente a entrada enviada. Ou seja, quando o binário permite que sejam passados dados para ele e ele não faz essa validação adequada. Neste caso, se um parâmetro de formato string como o percent S for inserido nos dados lançados, a string será analisada pela função format e a conversão especificada nos parâmetros será executada. No entanto, a função de formatação está esperando mais argumentos como entrada. E se esses argumentos não forem fornecidos, a função pode ler ou gravar na pilha. Ah, Fernando, mas através da vulnerabilidade de formato string é possível você sobrescrever algo na pilha? Sim, é possível. Na verdade, gente, a vulnerabilidade de formato string não é complexa. Ela é simplesmente como realmente a função printf e o formato funcionam. Ela não tem nada de extraordinário. É como realmente ela deveria funcionar. E a questão de você sobrescrever, existe um tipo de formato na função, se eu não me engano é o percent N, eu não estou me recordando muito bem, vale dar uma olhada aí na manpage, me corrija se eu estiver errado, que você consegue fazer a alteração desses valores aqui no caso. O que ele quis dizer quando ele fala se um parâmetro de formato string, como, por exemplo, o percent S for inserido nos dados? O que ele quer dizer com isso? Vamos supor que... Vamos supor aqui... Que eu tenha... Vamos supor aqui que essa variável C, ela... Imaginem que eu não vou criar um buffer agora, nem fazer a passagem de argumento, nem nada, para a gente ganhar tempo, tá? Mas imagina que essa variável C seja uma entrada de dados do usuário, tá? Imagina que o nosso programa esteja assim, certo? E imagina que eu passei como entrada um percent X, tá? O que vai acontecer com isso? Quando a função printf foi executada, e ela encontrar o percent, que quer dizer que ele tem que fazer uma conversão, tá? O que vai acontecer? Ele vai... Ele indica que eu tenho que fazer uma formatação, uma conversão para hexadecimal. Mas imagina que eu passei como entrada isso aqui, e minha variável, o que tem nela é um percent X. A função printf vai executar. Mas ela vai fazer a conversão para quê? Qual... O que que tem mais na minha função printf para ela fazer esse tipo de conversão? Não tem nada. Eu não tenho, eu não tenho, por exemplo, quando ele diz que ele espera argumentos, porque eu não tenho, aqui no caso, tá? Isso. Beleza? Que ele sabe que ele vai fazer a conversão aqui da... pra... No caso aqui seria o inteiro, né? Pra esse inteiro. Entendeu? Então, quando ele diz que ele fica esperando por mais argumentos, é justamente isso. E o que que acontece quando isso ocorre? Ele começa a vazar, tá? O que tem na... Na minha stack. Porque vocês concordam que quando eu declaro esse inteiro, ele também tá na minha stack. E quando eu passo ele pra cá, na minha... Na minha... Na minha função, ele sabe que vai ter que converter o valor do endereço que está exatamente nessa variável, né? Porque essa variável é um espaço, ela tá na minha stack e ela tem um endereço. Então, ele sabe, a função printf sabe que vai ter que fazer a conversão pra esse cara aqui. Mas como né? Nós falamos né? Que se, por exemplo, eu utilizar um um percent S for inserido nos dados lançados, que é justamente isso que eu falei, a string será analisada pela função format e a conversão especificada. Ou seja, a conversão especificada no caso é o percent S. Só que, no entanto, a função de formatação está esperando mais argumentos como entrada. E se argumentos não forem fornecidos, a função pode ler ou gravar na pilha. E é justamente o que acontece aqui. Tá? Eu só tenho esse cara, a função printf vai encontrar o percent X, não tem mais nenhum argumento pra ser fornecido, então, ela vai começar a vazar o que tem na minha stack. Tá? É basicamente isso. Vamos sair aqui. Vamos falar aqui rapidamente do exploit. Porque o que ocorre aqui? Explicando também essa questão que já foi dita na aula anterior. Por que eu estou usando esse tipo de payload? Obviamente, eu já explorei a vulnerabilidade, né? Já vi em qual posição eu vou conseguir em qual posição se encontra na minha stack o stack cook. Por isso que já está feito dessa forma simplificada. Esse é o direct access. Ou seja, ele está na posição 27 e eu estou convertendo isso pra long e hexadecimal. Pra vocês verem que é realmente como a coisa funciona, gente, imaginem que eu queira simplesmente imprimir somente o valor que tem em C. O que eu faço? Como é que eu faço isso? Simplesmente eu faço isso aqui, olha. Simplesmente eu faço isso aqui. Ou seja, eu vou estar acessando a terceira posição aqui, tá? No caso, o C e vou estar jogando, convertendo isso para decimal, fazendo conversão de decimal. Então, vocês podem ver que a vulnerabilidade acontece exatamente em como as coisas funcionam. Então, se eu vier aqui e eu make se eu executar agora, vocês vão ver que ele vai exatamente na 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 variável C. Gente, só só dando uma olhada aqui rapidamente com o GDB vocês podem ver que todos os valores que foram passados tá? É... aqui na... na... que foram... que são minhas variáveis eles estão sendo guardados na minha pilha. vocês podem ver que há essa movimentação desses valores para a minha stack. Esses endereços aqui são... estão fazendo referências à minha stack. Esses endereços são resolvidos, né? Como a gente já falou aí nos primórdios das nossas aulas eles estão sendo armazenados na nossa stack. Então, voltando lá, tá? mais uma vez quando eu tenho uma entrada que não é validada e eu simplesmente imaginem que isso aqui tá? Seja isso, tá? Gente, eu sei que não dá para se declarar um inteiro. Eu só estou fazendo uma... uma... uma rápida exemplo aqui para não ter que ficar declarando buffer, etc, etc. Então, vamos lá. Imaginem que isso seja passado exatamente como está aqui. O que vai acontecer? Ele não tem... tá? Mais uma vez, ele não vai... é como se estivesse assim no caso. Ele não tem um... um... um argumento, uma variável aqui, que aqui a variável ela está em algum lugar na minha stack, no endereço. Então, ele vai saber que vai fazer a conversão nesse endereço X. Quando isso aqui não acontece e a função printf ela vai ficar esperando por mais argumentos, eu vou começar a vazar o que tem na stack. Consequentemente, eu consigo até vazar esses valores aqui também, tanto 10, quanto 20, quanto 30. E, consequentemente, também o stack canary. Gente, eu acho que essa foi uma breve pincelada mesmo, só para vocês terem uma ideia da falha. Vamos falar sobre o exploit, para a gente não demorar muito, para essa aula não ficar muito extensa. Então, gente, o primeiro estágio, a gente já falou na aula passada, ele vem aqui, tem um payload, seguindo a cronologia do nosso programa, só fazendo uma lembrança aqui rápida, ele vem, primeiro pergunta, what's your name, guarda isso no buff, aí a forma com que ele se apresenta, está a vulnerabilidade de formato string, posteriormente, ele também tem outra mensagem, say something, e ele armazena, ele diga alguma coisa e armazena isso no buffer. Então, aqui eu exploro o vulnerabilidade de formato string e aqui eu vou estar explorando o buffer overflow. Beleza? Então, seguindo o nosso exploit, para a gente não se perder, ele vem, recebe a primeira mensagem de what's your name, envia, já que a função gets vai estar esperando, envia o primeiro payload para explorar, aqui ele faz uma aqui ele recebe o valor lá que foi vazado da memória e ele trabalha em cima de uma formatação aqui para apresentação em 8 bytes, será o espaço, etc. Faz uma outra conversão aqui, isso aqui eu não preciso entrar em detalhes, enfim, e joga na tela o nosso canary, mas ele guardou ele aqui nessa variável também, que será usada mais adiante. Beleza? Seguindo aqui, tá? O segundo estágio, eu estou dentro da execução do programa ainda, é o mesmo processo, gente, não esqueçam disso. Seguindo isso aqui, o que acontece? Exploração de buffer overflow normal, não esqueçam, exploração de buffer overflow normal, com um único porém. Ah, Fernando, como você, já que são dois estágios, como você conseguiu chegar para fazer o debug depois que ele já fez o leak do stack canary, como é que você faz isso? Gente, simples, eu simplesmente pego somente o payload referente à exploração de buffer overflow e exporto ele para um arquivo. Por quê? Vocês vão entender o porquê. Tá? Eu vou comentar essas linhas aqui rapidamente, deixa eu sair e voltar, eu vou comentar essas linhas aqui rapidamente, porque a gente só vai fazer para não demorar muito. Eu vou comentar essas linhas rapidamente. Gente, até aqui não tem novidade nenhuma, isso tudo foi aprendizado da aula passada, com exceção do que eu vou falar aqui agora. Tá? Deixa eu ver... Tá. Gente, por que eu estou comentando essa linha aqui, por que eu vou sobre escrever o stack cookie com outra coisa, por que eu preciso testar o buffer overflow, alinhamento de pilha e etc. Tá? Aqui eu estou sobre escrevendo o stack cookie, tá? Lembrando a vocês, não esqueçam. Então, isso vai me gerar um arquivo, pra que eu estou gerando esse arquivo. Eu vou abrir uma outra instância aqui, gente, só pra não precisar ficar saindo do GDB toda hora. Tá, eu vou deixar até o exploit aberto. pra edição. Beleza? Vamos lá. Aqui, vamos debugar o programa Prod18. Beleza? Vamos desassemblar a função vulnerável. Vou colocar um breakpoint aqui. Por que aqui? porque aqui ele já fez a movimentação do valor que é retirado desse registrador FS 9728. Ele faz essa e ele já executando essa instrução ele já copiou pra RX. Então, a gente vai pegar ele de RX. Por isso, o breakpoint aqui. Então, colocaremos o primeiro breakpoint aqui. O segundo breakpoint nós colocaremos aqui na verificação que já foi explicado também na aula anterior. e o último breakpoint eu vou colocar aqui na hatch. Vamos lá. Vamos executar. Bem, eu já tenho o valor do meu stack canary em RX. Então, eu vou copiá-la aqui. Por que eu vou copiar? Vamos dar continue que vocês vão entender. nesse momento o meu stack canary já foi sobrescrito. Então, se esse XOR executar, o programa vai ser abruptamente como nós já vimos na aula anterior. Então, se analisarmos a pilha, a gente vê aqui duas coisas importantes. Primeira, o meu stack canary ele foi sobrescrito aqui pelo 42. Quero que exatamente seguindo a cronologia do exploit. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer para fazer testes dentro do GDB deixar a pilha alinhada e tudo direitinho eu simplesmente ver aqui dou um set R A X igual e o valor que nós copiamos lá que agora eu copiei outro valor aqui sem querer deixa eu voltar lá em cima é esse valor aqui então eu venho e coloco set R A X e esse valor. A minha pilha vai continuar sobrescrita só que nesse momento nesse momento eu peguei o valor que estava na minha pilha que é justamente a posição esse endereço de memória resolvido exatamente para onde está o meu stack cook e ele copia para R A X para quê? Para depois ele fazer esse XOR como já mencionei também na lã anterior do valor inicial para ver se o valor se manteve então eu seto o valor de R A X na mão com o valor que nós pegamos inicialmente para a gente conseguir debugar e continuar debugando o programa e ver se vamos conseguir controlar o R I P uma outra coisa importante também é o seguinte a gente tem que observar que aqui ele veio sobrescrevendo a minha pilha depois ele sobrescreveu o meu o meu o meu stack cook e aqui é meu é minha base da pilha e aqui é o meu endereço de retorno então o que que eu preciso fazer eu preciso sobrescrever sobrescrever o stack cook com o endereço que será vazado né tenho que sobrescrever aqui meu R B P eu preciso colocar alguns junks aqui para aí sim conseguir chegar no meu endereço de retorno tá vamos validar se realmente é o a base da pilha a gente já sabe que realmente é né e de fácil identificação se a gente acha a base da pilha a gente acha o endereço de retorno pro 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 stack frame anterior né se a gente acha um endereço de retorno a gente já sabe que essa o próximo endereço é a base da pilha do desse stack frame corrente aqui tá então base endereço de retorno stack cook tá por que porque na montagem do exploit então já vou vir aqui no exploit e fechou por falta de interação vamos abrir de novo beleza deixa eu ver se gerou um arquivo de swap nele acabou gerando beleza vamos editar ele então gente como eu havia falado como eu havia dito pra vocês né cronologia da coisa da exploração com 168 bytes eu chego até o meu stack canary vou sobre escrever agora vamos passar a vera vou sobre escrever ele é pelo endereço que foi vazado que foi guardado nessa variável canary cook depois eu preciso colocar uns junks é pra sobre escrever o meu rpp pra aí sim sobre escrever o meu endereço de retorno com o endereço da minha stack gente por que endereço da minha stack porque aqui nós estamos só tratando de bypass de canary não existe mais nenhuma outra proteção ativa não existe nx não existe o aclr inclusive se vocês não desligaram ele desliguem tá é é basicamente isso então dei um contínuo aqui no gdb até esqueci de falar daqui a pouco eu volto lá pro exploit gente desculpa e é exatamente o que acontece eu consegui setar na mão e ele bypass vai executar a ret beleza era só finalizando isso então voltando pra cá é voltando pra cá eu simplesmente é uma exploração simples tá esse endereço esp eu tirei ele debulgando né porque eu vi que após a execução da ret o endereço subsequente tá é o o 4d0 né é 4d0 e é esse mais 200 é por conta de alinhamento também alinhamento de pilha isso tudo vocês já sabem porque pra quem não sabe também por favor volte algumas aulas aí é pra poder pegar essa essa questão então é e eu tenho meus nopes meus 400 nopes e o meu shellcode gente recapitulando cronologia da coisa é com 168 bytes eu a partir de 168 bytes eu sobrescrevo o meu canary cookie ou seja eu tenho 168 bytes aí a partir disso eu começo eu começo a sobrescrever o meu canary cookie sobrescrevo com o endereço que foi vazado anteriormente no estágio 1 preciso de uns junks pra poder sobrescrever o rvp e chegar até o meu endereço de retorno chegando no meu endereço de retorno eu sobrescrevo ele com o endereço da minha stack de onde vai estar boto mais 200 pra ele poder correr ele vai dar o endereço da minha stack ele vai dar esse endereço aqui mais 200 que vai dar o endereço ele somado ele está indo pra parte mais mais baixa da 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 minha stack né porque os endereços é a stack começa dos endereços mais altos pros endereços mais baixos então eu somando tô indo mais pra baixo da da minha stack até ele encontrar o meu o meu o meu o meu que vai vai deslizar né até o meu shellcode beleza então só pra vocês saberem da onde eu tirei esse esp é de exploração normal de buffer overflow beleza então fazendo isso depois ele chega no nosso shellcode e é assim que a gente faz o bypass do canary vamos ver como é que fica a vera vambora então simplesmente se eu rodar o exploit ele já executou o shell e é isso deixa eu sair aqui só pra vocês verem que é realmente executou barra bin barra sh beleza deixa eu só vamos fazer o seguinte vou rodar aqui pra gente ter uma visualização agora de como é que tá tudo correndo certinho gente como esse arquivo que foi gerado tá ele foi do processo anterior ao que não está sendo do gdb vocês vão ver o que vai acontecer e eu vou falar pra vocês aqui tá eu tenho que eu vou copiar aqui novamente o o stack cookie vou dar o continue vamos analisar a pilha vamos ou seja eu venho sobre escrevendo e chegou aqui opa sobre escrevi por o sobre escrevi certo aqui tem um stack um stack um stack um stack cookie mas é diferente do que nós copiamos lá de cima certo acabei copiando ele deixou aqui pegar na verdade ele tá sendo até o mesmo engraçado seria uma coincidência deixa eu ver aqui vamos ver vamos analisar a pilha gente foi uma coincidência olha que absurdo porque o que que acontece eu explorei aqui e ele nós vimos que executou o shell só que ele gravou isso no arquivo eu peguei esse arquivo e isso foi dessa execução lembrando que o stack canary foi dessa execução então ele muda na próxima execução então eu fiz uma nova execução dentro do contexto do gdb e ele acabou caindo o mesmo cookie que ficou gravado no arquivo caiu aqui muita sorte né mas enfim agora ele agora ele mudou se a gente for lá pra cima ele não é mais aquele cadê eu perdi aqui a fonte tá muito grande deixa eu executar de novo vamos pegar esse valor é esse aqui beleza vamos analisar a pilha eu só tô falando isso pra vocês não cometerem esse mesmo erro deixa eu dar um continuo tem que analisar a pilha agora pra vocês não cometerem esse erro e acharem ele parece que tá igual mas não tá igual de repente ele nem tava igual anteriormente mas eu achei que tava igual tá vendo que ele muda aqui completamente enfim gente vocês no vídeo vão ver se tava ou não igual na naquela execução mas vamos lá o que que acontece como aquele arquivo foi gerado naquele momento com aquele leak ele ficou gravado no arquivo e como eu tô utilizando ele ainda ele tá sobre escrevendo com um stack cookie anterior então não vai funcionar então isso aqui eu tô vou ter que setar de novo o r ax passando o valor que nós copiamos tá vamos dar o continue e ver exatamente era pra ele parar na continue continue é não tá rolando dentro do gdb por que por que não tá rolando dentro do gdb deixa eu executar de novo copiar acho que eu já sei por que ah tá porque eu setei antes dele dele eu setei antes dele começar o programa antes dele fazer o get por isso que deu ruim vamos lá beleza vamos dar o continue agora sim agora ele está executando a ret se a gente observar olha o que acontece exatamente como está lá o nosso exploit ele pegou o endereço da nossa stack que é esse cara aqui vamos voltar lá fechou por falta de interação isso aqui é um saco cara está fechando por falta de interação direto vamos lá ele pegou aqui o ed0 o e4 d0 e mais 200 que é o que eu falei para vocês de exploração normal então como isso aqui vai ser executado na a ret vai ser executado agora eu passo esse endereço aqui subsequente ao endereço que vai ir para o RIP e somei ele mais 200 e aí ele somado a isso aqui ele encontra o nosso snops que vai encontrar o shellcode gente eu nem sei porque eu estou embromando aqui isso aqui é a exploração normal de buffer overflow o grande mistério está só nessas análises onde você vai ter que sobreescrever o stack cookie e não esquecer que você vai ter que sobreescrever também a base da pilha para você poder chegar no endereço de retorno e fazer uma exploração de buffer overflow normal beleza galera eu acho que é isso vamos executar aqui eu queria dizer vamos executar de novo perfeito eu queria dizer para vocês o seguinte eu estava conversando com os colegas de trabalho hoje e mencionei para eles o seguinte essas aulas por exemplo vulnerabilidade de format string cara se vocês conseguirem encontrar uma hoje em dia porra isso é quase um achado sabe qual é porque é muito difícil é uma vulnerabilidade que eu posso dizer que está praticamente extinta entendeu é extremamente difícil vocês encontrarem uma vulnerabilidade de format string e a questão de buffer overflow obviamente vocês não vão encontrar binários assim né como os que eu estou apresentando isso é para vocês entenderem como a falha funciona e a partir daí vocês criarem asas para vocês poderem começar a pegar alguns softwares começar a debugar começar a procurar vulnerabilidades entendeu porque isso isso aqui é a base para vocês fazerem uma análise beleza então tenham isso em mente tá e a questão de vulnerabilidade e a questão da vulnerabilidade de format string que eu falei que é raríssima hoje em dia claro apesar de ser rara eu teria que mostrá-la porque ela é uma das formas sim de você fazer o bypass em canary beleza galera na próxima aula mais um bypass de canary e depois partiremos para a SLR beleza um abraço a todos e até a próxima aula e até a próxima aula Obrigado.